Nesta semana e na semana passada nós trouxemos aqui no Jornal da Onda a notícia de um funcionário público do município de Luz, aqui no centro-oeste de Minas, que estava dirigindo uma van e depois foi constatado que ele estava embriagado na direção e por isso aconteceu um acidente. A Prefeitura de Luz instaurou um processo administrativo disciplinar contra o motorista Matheus Ramos Silva, de 29 anos. O motorista é acusado de provocar um acidente com uma van da Prefeitura que deixou três pessoas feridas. Uma delas teve fraturas nas duas pernas e em um braço. O prefeito Agostinho Carlos Oliveira designou três servidores ocupantes de cargos efetivos para fazer parte dessa comissão que irá apurar a conduta do motorista. O processo poderá implicar na demissão do motorista em razão da prática de crime de dano contra a administração pública, mediante destruição de veículo municipal, além da prática escandalosa por dirigir sob influência de álcool. A comissão terá o prazo de 90 dias para concluir o processo disciplinar, podendo o prazo ser prorrogado. O prefeito determinou também, de imediato, o afastamento do motorista do exercício do cargo, pelo prazo de 60 dias com perda de remuneração. Bem, lembrando que no dia 9 de setembro, na BR-262, no município de Bom Despacho, a van que seguia de luz até Bom Despacho, com três pacientes que, para fazerem nem tratamento de hemodiálise na cidade, bateu na traseira de um caminhão. Com impacto, uma vítima ficou presa às ferragens e foi retirada pelo corpo de bombeiros. Em seguida, ela foi transportada por um helicóptero para um hospital em Divinópolis. A princípio, a Polícia Rodoviária Federal não havia informado que o motorista da van estava alcoolizado. Esta informação surgiu após denúncias. No dia do acidente, o motorista foi levado para Pará de Minas, para atendimento médico, e logo após, foi preso. No entanto, ele foi solto no mesmo dia, após pagar fiança.